Eu conheço uma crioula na ilha do sal E é demais É um anjo quando dança, dança o furaná E é demais Há quem chama essa mulata, dança o salão Porque deixa toda a mulata morrer de paixão E a dizer Vem pra mim, chega cá Vem pra mim que eu quero furaná Vem pra mim, chega cá Vem pra mim que eu quero furaná Contigo furaná Contigo furaná Crioba Eu conheço uma crioula na ilha do amor E é demais O seu corpo quando enrola parece uma flor E é demais Há quem chama essa mulata, dança o salão Porque toda a mulata morrer de paixão E a dizer Vem pra mim, vem dançar Vem pra mim que eu quero furaná Vem pra mim, chega cá Vem pra mim que eu quero furaná Contigo furaná Contigo furaná Crioba Vem pra mim que eu quero furaná 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 Contigo unaná, contigo unaná, crioula!